O relatório final da CPI de Brumadinho na Câmara dos Deputados será votado amanhã em Brasília. O Jornal da Record teve acesso a um áudio que faz parte do relatório. Por isso nós vamos ao vivo até Belo Horizonte falar com a repórter Camila Cambraia. Boa noite pra você, Camila. Uma gerente da Vale diz que deu alerta sobre a possível erosão antes de tudo acontecer, é isso mesmo? É isso mesmo. Boa noite a vocês e a todos que nos acompanham. O áudio teria sido obtido sete meses antes do rompimento da barragem e ele foi obtido através da quebra de sigilo dos investigados. Quem fala no áudio é a engenheira Marilene Araújo, que era gerente de gestão de estruturas geotécnicas da Vale. Em junho de 2018, ela diz ao então gerente de geotecnia corporativa Alexandre Campanha que a barragem B1 em Brumadinho tinha sérios problemas de erosão. O relatório que será votado amanhã na CPI em Brasília pede o indiciamento de Marilene, Alexandre e de outros 20 funcionários da Vale e da Tuvsud, empresa que assinou o laudo atestando a estabilidade da barragem. Vamos ouvir. O modo de falha que aconteceu lá na barragem não foi liquefação. A gente não teve processo de liquefação lá. Lá foi um processo de erosão, erosão interna. A probabilidade de falha para erosão interna está no intolerável e é a maior probabilidade de falha da barragem. A Vale disse que não teve acesso ao relatório final da CPI de Brumadinho e considera fundamental que haja uma conclusão pericial, técnica e científica sobre as causas do rompimento antes que sejam apontadas responsabilidades.